Música Centenas de professores da rede municipal de Jacareí ocuparam a galeria da câmara municipal para protestar contra a exclusão da categoria do aumento de 5% Valor proposto pelo executivo municipal em reajuste salarial dos servidores públicos Além dos professores, servidores de outras áreas de atuação também reivindicaram um aumento de 15% em seus vencimentos Inicialmente as lideranças sindicais dos servidores públicos pleiteavam um aumento de 22% A justificativa para que os professores fossem excluídos do reajuste foi que há duas semanas os vereadores aprovaram o aumento do piso salarial dos professores da rede municipal com jornada de 40 horas para 3.800 reais Assim, com o recente reajuste e determinação do governo federal, eles ficariam de fora da atual reparação A sessão foi suspensa por cerca de 20 minutos e a votação do reajuste foi adiada Em nota, a prefeitura de Jacareí afirmou que concedeu 18,5% de reajuste nos vencimentos aos profissionais da educação Desse total, 13,5% serão concedidos em maio por lei aprovada em abril deste ano Segundo a prefeitura, com esse reajuste dado ao magistério, 95% dos recursos do Fundeb já estão comprometidos Ou seja, somente 5% dos recursos estão disponíveis para manutenção e construção de escolas e novos projetos Além disso, assim como os demais servidores, os profissionais da educação terão o auxílio refeição reajustado de 25 para 30 reais por dia E receberão um auxílio alimentação de 250 reais mensais, conforme decreto publicado na última semana